Mais uma polêmica da Nayara Azevedo aí, dessa vez foi com a dupla João Bosco e Vinícius, entenda toda a treta, roda a vinheta rapaz! Para de me amar desse jeito perfeito, para de fazer as coisas do... A outra é bonita, bom, eu sou o Mineiro Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil! Bora, já vai deixando o dedo no like aí rapaz, mais uma treta aí, essa semana tá complicado hein! Vou te contar um negócio, vocês gostam, vocês gostam de mandar conteúdo pra gente, vocês gostam de gerar conteúdo pra gente né! Turma, segue a gente lá no Instagram, a gente posta as notícias lá também, em primeira mão, tem notícias que a gente posta lá que a gente não faz o vídeo aqui, então segue lá gente, o meu TV, meu sertanejo, da Juliana, confere lá! Bom galera, a música Onde Não Tinha Espaço é a música da vez! Pra quem não sabe, Nayara Azevedo já teve problemas com a música Manda Áudio, lembra? Com aquele grupo de pagode, inclusive a gente fez um vídeo aqui, só que neste episódio a Nayara comentou que ela tinha os direitos da música, que ela pagou e tudo mais. Também teve aquela outra polêmica lá com a dupla Alex e Leandro, se vocês não lembram, a gente fez vídeo aqui também. E desta vez, a dupla é os papais do sertanejo né, a dupla João Bosco e Vinícius, se você não sabe, João Bosco e Vinícius, eles tem mais de 20 anos de carreira, 25 anos de carreira, se não me engano. Eles que puxaram a fila aí do sertanejo universitário, depois deles veio aí Cesar Menotti e Fabiano, Gustavo Lima, Jorge Matheus, toda essa galera nova aí, veio depois aí do João Bosco e Vinícius. Bom, a dupla João Bosco e Vinícius lançou a música na quarta-feira, onde não tinha espaço, onde eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês. Para de me amar desse jeito perfeito, para de fazer as coisas do meu jeito, pra que beijar? Um dia depois, no caso, nesta quinta-feira, a Nayara Azevedo também lançou a mesma música de João Bosco e Vinícius, confere um trechinho aí. Para de me amar desse jeito perfeito, para de fazer as coisas do meu jeito, pra que beijar gostoso... Lembrando, turma, essa música foi gravada em 2016, 2017, com a dupla Rayana e Rafaela, com participação do Carver K1, que eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês. Fazer as coisas do meu jeito, pra que beijar gostoso e demorado assim, não tá vendo que você tá... João Bosco e Vinícius, é óbvio, que ficaram revoltados. Por quê? Eu vou explicar agora pra vocês. João Bosco e Vinícius publicaram em suas redes, esta imagem aqui. Nunca em toda a nossa história de 26 anos de carreira e quase 20 anos de estrada, gravamos uma música sem as devidas liberações e exclusividade. Aqui é na base do contrato, do Preto no Branco, do Jogo Limpo, fazemos muito bem o nosso dever de casa. E aí ele colocou o contrato também da música Onde Não Tinha Espaço, onde eu vou colocar aqui pra vocês. Se você reparar no contrato, eles têm exclusividade desta música até julho de 2020. O cantor Vinícius ainda declarou, em uma exclusiva aí pra coluna do Léo Dias, alfinetando a Nayar. Ele colocou assim, honestidade e o respeito vêm sempre em primeiro lugar. No contrato tá escrito aí, turma. A música Onde Não Tinha Espaço é a composição de Elvis Elan e Henrique Castro, que por sinal são os compositores da música Liberdade Provisória. Aí mostra que 50% é pra um compositor, 50% pra outro compositor. Correto? E tá lá, editor que editou a música, intérprete João Bosco e Vinícius, formato CD, DVD e digital, exclusividade de 12 meses. Lembrando, este contrato é do dia 23 de julho de 2019. Está lá. Esta autorização concede ao intérprete o direito de reproduzir em qualquer tipo de fonograma ou videofonograma obras acima citada. No caso, a Onde Não Tinha Espaço, certo? Na sua totalidade ou em fragmentos, sob qualquer forma de instrumentação ou vocalização, podendo, senhores, adaptá-las, arranjá-las ou modificar o ritmo e andamento. Obriga-se o produtor a respeitar os direitos morais dos autores, especialmente o de paternidade, mencionando nas etiquetas, em cartes, os seus nomes e pseudônimos artísticos, sem abreviações em todos os seus fonogramas e videofonogramas. Aqui é pro produtor, né, colocar o nome dos compositores. Quando aparecer lá no Spotify, apareceu os compositores. Porque tem artista que não coloca, até no YouTube. Tem artista que lança a música e não coloca o nome dos compositores. A representante legal Monique Garcia, com autorização dos compositores, emite a presente autorização unicamente por sua qualidade de editora da obra musical, ficando totalmente irresponsáveis de eventuais responsabilidades sobre erros, novas autorizações ou negociações realizadas de forma direta pelos autores. Então tá aqui o acordo, autorização para inclusão de obra musical em fonograma, videofonograma com exclusividade. A gente tem aí o lado do João Bosque e Vinícius, da Nayara Azevedo. Eu tentei ir atrás das pessoas, né, inclusive eu fui atrás do pessoal lá do escritório da N.A. E também eu fui atrás da Calde, Ju Calde, mandei mensagem, não respondeu, não visualizou. Então eu tô gravando este vídeo aqui pra você, porque eu tenho certeza que amanhã vai explodir esse vídeo aí da Nayara Azevedo. E caso ela venha a responder, eu vi lá o Instagram da Nayara Azevedo, ela não comentou nada sobre isso. Caso ela venha a responder, eu vou deixar a resposta dela lá no nosso Instagram. Então segue nosso Instagram lá. E aí E aí E aí Pô, esse DVD novo aí do João Bosque e Vinícius vale a pena vocês conferirem também, que tá bom demais, rapaz. Vou colocar algumas músicas aqui, que eu gostei deste DVD, pra vocês conferirem. Inclusive a com Matheus Cauã foi uma das minhas preferidas, tem outras também muito boas. O repertório deste DVD está impecável. Vou colocar o trechinho aqui pra vocês. Toda mistura da bebida com a fumaça Se não resolve, ameniza o dia passa Deixa eu sofrer, chorou E me xingando, perguntou quem era a dona da segunda taça E eu aqui grudado em você E eu enganchado em você O mundo E tanto faz Só fica ficando Juntar os travos Então tá aí, turma, a polêmica nova da Naira Azevedo Depois o povo acha que a gente pega no pé da Naira Azevedo Pô, ela não coopera com a gente, né? Sempre tem polêmica dela aí E o nosso trabalho é passar as polêmicas pra vocês, turma Não é que a gente, ai, ó, é do Jorge Matheus Eu não vou passar a polêmica do Jorge Matheus Ah, é do Gustavo Lima, eu não vou passar Eu passo de todo mundo aqui, rapaz Não tem essa não Se for contra, se for a favor, a gente passa tudo aqui pra vocês Comenta aí, turma, o que vocês acharam Dessa polêmica Beleza, agora eu vou tomar a minha gelada Porque tá calor E eu quero ver Tomando uma gelada vocês comentando aí Sobre este vídeo, beleza? Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho, ó Uh! Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau